Bom, viemos aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, para ver o lançamento oficial do Circuito Sesc, que estará em Mococa dia 2 de abril, integrando a programação do aniversário da cidade. E olha, tive o prazer de conhecer logo na chegada a Matraca e a Mutreta. Isso mesmo! Qual que é a proposta aqui? A gente está conectando as pessoas, a gente está testando as suas conexões, e depois disso a gente conecta você a um autor. Ah, um autor literário brasileiro. Sim, brasileiro. Ou não? Ou não, pode ser. Vamos ver. Está ótimo. É assim que eu vou começar a minha estrada no Sesc Pompeia. Ela me conectou com o Manuel de Barros. Ela vai ler um texto do Manuel de Barros? Vou. Uma história do Manuel de Barros. Um pedacinho só de um trecho, de uma história dele. Minha mãe me deu um rio. Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passaram o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que corria atrás de casa. Eu estimei o presente mais se fosse a rapadura do mascate. Esse é um trecho do livro Memórias Inventadas às Infâncias de Manuel de Barros. Depois você pode procurar Sintese Conectada. Vai ter uma sintonia. Olha, fizeram um teste comigo. Então vamos lá. Agora é o momento de etiquetar. E são de que grupo? Nós somos da Companhia Circo de Trapo, daqui de São Paulo. Nós vamos fazer parte do Circuito Sesc. Vamos fazer parte do Circuito Sesc. Não sabemos se vão para o Mococa, porque daqui a pouco a gente fica sabendo. Mas de qualquer forma foi um prazer conhecer. Muito bem. Para a gente também foi um prazer, não é? É, mutreta matraca na tenda da Sida. A Vilma Demarca é gerente do Sesc São Carlos, que está nos presenteando no dia 2 de abril com uma apresentação super bacana do Circuito Sesc. Já estamos em qual edição, Vilma? Ele começou em 1996 num outro formato. E aí foi evoluindo, foi se aprimorando. E acho que a gente tem pelo menos umas 2010, pelo menos umas 6 edições com esse formato. Esse formato de ir para as ruas? Esse formato um pouco mais... De ir para as praças. De ir para as praças, de estar um pouco mais consolidado em termos de curadoria, de como a gente dá a intenção mesmo do evento, né? De estar trabalhando com diversas linguagens simultaneamente. E a gente está conseguindo ampliar também o número de cidades, né? Que a gente já tem. Ah, que bacana. Agora, o que eu acho bacana é a democratização da cultura que o Sesc promove. Não só de levar para a praça e toda a comunidade de acesso, como a democratização da cultura, de colocar a cultura que a gente não tem acesso normalmente. Isso mesmo. A gente tem um dos nossos grandes objetivos, né? Um dos pilares da atuação do Sesc é realmente ampliar o repertório, né? Trazer para as pessoas o que, de modo geral, elas não estão acostumadas a ver na TV, na rádio, né? Que, de modo geral, a gente tem as mesmas coisas circulando. Então, a gente traz outras opções e convida toda a população para estar conhecendo essas outras opções. Seguramente, eles vão estar gostando de um monte de coisa, não gostando de outras, mas essa é a intenção mesmo. Conhecer, né? Conhecer, exatamente. O nosso roteiro é o 10, né? Vamos anunciar oficialmente o nosso roteiro? Vamos! Olha só, roteiro 10. A gente tem o Choco Brothers, que é um espetáculo espanhol e brasileiro aí de um grupo de circo. A gente tem o Cupinzeiro, que é da companhia Laboratório Corpo e Arte. Tem um espetáculo de teatro, que se chama Virada Paulista. E a gente termina com o trio Macaíba e Anastácia. Que é forró. Que é forró. O trio Paulista é cantora pernambucana. Vai cantar lá pra gente dançar. Vamos dançar no nosso Circuito Cultural no dia 2 de abril, lá na Praça da Bíblia. Você estará lá? Eu ou Camila? A gente vai se revezar aí, mas seguramente. Eu também estarei lá. Você também tem que estar lá, 2 de abril, fechado? Olha que honra. Uma das personalidades que mais cultivam e apresentam cultura no nosso país aqui. Pra gente de Mocó, região, apresentando o Circuito. Eu acho tão bacana esse trabalho de democratização da cultura. Sempre aumentando? Sempre aumentando? Sempre aumentando. Por quê? O Estado é grande, as possibilidades são imensas. A necessidade também, a demanda é cada vez maior. Então nós temos que percorrer esse Estado todo numa espécie de pregação cultural. Uma espécie de missão misturada com o circo. Chegamos numa cidade, armamos a nossa atividade, o nosso circo. Uma praça. Numa praça, aberto sempre. E a intenção qual é? A intenção é levar a mensagem da cultura, a música, teatro, artes visuais, tudo isso, de uma forma atraente, lúdica, agradável, para os rincões mais afastados dos grandes centros. Onde você não encontra possibilidade desse tipo de atuação. Então essa é a nossa filosofia no sentido de espalhar a mensagem da cultura com qualidade, com atenção, provocando reflexão, ajudando as pessoas a verem coisas boas, importantes, com artistas que têm aí o seu papel, de maneira que a gente possa fazer isso em todo o Estado. E com isso as pessoas, ao consumirem mais cultura, se acostumarem a consumir mais cultura, valorizem mais a si mesmo, aos outros e à sociedade em geral. É um regaixo até de autoestima. É, exatamente. Identidade, autoestima, valorização. Usando o que? Usando a brincadeira do clown, do palhaço, mas ao mesmo tempo ouvindo uma performance, um teatro que provoca, uma música que faz pensar, uma apresentação de um artista que tenha mais conteúdo propriamente do que somente beleza, somente cores. É importante, mas não é suficiente. Então a gente está muito feliz em poder espalhar isso para a Mococa, a região e para o Estado todo. Professor, então o circuito SESC coloca a comunidade toda no circuito da qualidade. É, exatamente. A gente tem que ir atrás disso. Nós precisamos tanto valorizar a cultura e, sobretudo, valorizar o que é bom na nossa sociedade, aquilo que nasce das manifestações populares. A gente, de repente, começa a dar atenção apenas ao que é negativo, ao que é ruim, ao que é antipovo, contra os interesses públicos. Não. Nós temos muita coisa boa e temos que aproveitar isso. Espalhar. Temos que espalhar isso cada vez mais. Espalhar e degustar. Eu espero que vocês nos ajudem nessa divulgação da presença do SESC no circuito, que é fundamental para que a gente continue o nosso trabalho. Eu agradeço a Bramaneira porque vai coincidir perto do aniversário de Mococa, que é 5 de abril. Obrigada pelo presente. Claro, claro. Mococa é uma cidade muito querida. Tenho muitos amigos e gosto muito de Mococa.